TOSTI! Na parte final aqui na Red Zone, que é a zona vermelha, a gente joga no sul da ilha de Manhattan, então o primeiro prototype era nesta ilha aqui, que é a ilha de Nova York, que vai até o finalzinho lá, mas aqui é só metade da ilha, infelizmente. Então nós liberamos aqui uma missão já, e vamos lá falar com a Dana Mercer, que é a irmã do Mercer, que ela já tava no primeiro jogo, eu pensei que ela tinha morrido, sei lá, escumboeado, mas ela tá viva. E é ela que acabou dando informações pra gente. Então vamos ver qual que é a dela aí, esse cenário aqui já é do prototype 1. Ó, aqui tem umas missões extras aqui, acho que eu tenho que... Deixa eu pegar esse carinha aqui, ai caramba. Pronto, eliminei aqui um Operation Team aqui. Se você faz isso aí, vai... Muita gente fala, ah, por que você não faz as missões extras, que não sei o que... Ah galera, eu vou fazendo ai o que que dá, acho que as missões principais são interessantes do Playtroll. Mas você pode fazer, no último vídeo eu fiz lá, o... Aquele Lair lá, aquele ninho dos monstros. Você upa muito, carinha, quando você faz essas missões extras, galera, é bem importante. E aqui chegando em Nova York, você vê que o negócio já lembra mais do primeiro jogo, né? Uns lugares bem altos, muito maiores que aqueles lá que a gente tava. E o lugar tá totalmente destruído, né? Mas beleza. Olha ali, ó. Ali tem uma pequena, grande... Um pequeno, grande bagulho ali, preso, ó. Olha o tamanho daquele negócio. Eu nem vou me atrever a descer lá, eu só vou na missão. Mas ó, vocês podem ver que Nova York ficou totalmente detonada, né? Olha lá, um prédio quase caindo ali. Isso não tinha no primeiro jogo. No primeiro jogo, a cidade tava inteira, né? Tava tudo infectado no primeiro jogo, mas a cidade ainda tava inteira. Agora não, agora você já vê os prédios tudo quebrado, tudo destruído. Olha lá, esse aqui tá junto com esse aqui, né? Não sei como não caiu. Ah, tem uns bichos segurando o prédio ali embaixo também. Então é só pra vocês darem uma olhada aí na cidade antes de começar o vídeo hoje. Eu não sei quanto tempo a gente vai fazer de vídeo, não sei quantas missões vai dar pra fazer. Mas aí... A gente... Vê o que a gente vai fazer. Ah, vamos correr lá pra baixo. Opa, colei aqui. Vamos lá na primeira missãozinha falar com... Aden & Mercer. Ok. It's over there on the table. It's over there on the table. She is in the red zone. I know that much. Probably at some secret base. She is alive. Eu sempre, sempre esperava. Come sit down. We need to compare notes. Yes, Maria. Even if you knew what Blackwatch was holding, Maya, Alex is still out there and he won't stop. The whole city is still in danger. I don't give a rat's ass about your brother anymore. Hey, where are you going? To find my daughter. I'll tear the whole fucking city apart if I have to. Heller, wait. Hold on, listen to me, wait. What? Think for a second. Blackwatch and Alex are both trying to fuck up the whole city. If either of them actually does it, it won't matter if you find Maya. She'd die anyway. So what do you say? Let me look for Maya. I can do that. Dealing with Alex and a fuckton of guys with guns, that's all you. Well, then a gente compartilhou informações aqui com a Dana e ela vai procurar a filha do Heller, que provavelmente está viva. Ele não sabia disso até a gente descobrir no último vídeo. e a gente vai cuidar do Blackwatch aqui e do Alex. Então a gente vai fazer essa missão que chama Burr Alive. Burr Alive? Ah, não, não. Eu nem vi se eu li direito aquilo lá. Vamos botar aí o nome no título e na descrição do vídeo. Então vamos até aquela base ali da Blackwatch, Hot Zone, pra investigar lá o que que tá rolando. Deixa eu já me fantasiar aqui de fantasiar é bom, né? fantasiar aqui de Mas pra que eu tô subindo esse prédio super alto, né? É só ir voando. Olha lá o Madison Square Garden. Oh. Tem uma missão que é dentro desse estádio aqui. Bem legal. No primeiro jogo, né? Claro, no primeiro jogo. A gente tem que vir e destruir os esquemas aí. É boa, é bem legal. Lembra do Godzilla? Quando eles explodiram esse estádio? Porque os filhotinhos do Godzilla ficou dentro dele. É. Bom, então vamos dar uma mãozinha aqui pros caras. Ali tem um bicho ali que se eu consumir ele eu me dou bem, mas eu não vou consumir ele agora. Eu vou ajudar aqui os carinha. Ah, eu quero consumir esse bicho aí que dá bônus, mas... Vamos levar lá no... Esse white light aqui pra ir lá no incinerador lá. Tá, destruí o barril aqui. Eu só sou um guarda que tá voando, cara. Não enche o meu saco. Ah, eu tenho que matar agora os bichos. Agora não precisa mais ficar com... Oh, meu Deus! Redcraft, isso é shortlight. E o fucking tsunami está infectado e está indo para nós. Heller, você precisa ajudar o Blackwatch a defender aquele incinerador. Pelo menos até o último bicho e o white light chegar lá. Então eu tenho que matar os carinha aqui antes que a galera chegue. Acho que eu vou apelar, vai. Eu sei que isso é tentativo, mas não ataca o Blackwatch. Você está no mesmo lado, por uma vez. Droga, eu tenho que... Eu não posso deixar os carinha matar os Blackwatch. Que merda. Ah, droga! Matando aqui os carinha. Nossa, caraca, velho. É, eu consumi o cara que nem Siri, né? Quebrei a perninha e... Casquinha de Siri. Bom, a gente tem que ajudar aqui os Blackwatch novamente a destruir aqui os white lights. Ih, vai o maluco transformado aqui. Ai, Jesus. Ele jogou tudo na rua. Ele vai querer liberar todo o gado aqui. Eu não posso deixar ele fazer isso. Ai, caramba! Ai, caramba! Deixa eu chamar o... o pack aqui pra me ajudar. aí eu ganho o bônus. Ganhei o bônus. Ai, caramba! Eu preciso... Eu preciso... Ah, filha da mãe! Eu preciso achar o incinerador! Filha da mãe, cadê? Eu vou catar esse carinha aqui porque esse carinha me dá bônus. Pronto, peguei o bônus. Agora vamos lá pegar logo os... Sai fora, sai fora! Vamos lá! Êêê! Êêê! Tô passando! Sai fora! Sai fora todo mundo! E a missão... Jogar o barril! Ó lá, vamos ver se foi 3 pontos! E 3 pontos! Nossa, foi muito foda essa aí, hein? O cara é jogador de basquete profissional, né? O que acontece se esses barril atingiram a atmosfera? Estamos botados! Bom de saber! Ah, opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Opa! Opa! Sai fora, sai fora, sai fora todo mundo! Sai, 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 sai! Nossa, aqui tem muito infectado, cara! Parece um... Um filme de zumbi bem grande! Vamos lá, se a gente faz 3 pontos de novo! Êêêê! Certinho! Beleza, destruímos aqui os barril! Algumas... Alguns barril explodiram ali, mas acho que não tem problema! Então vamos sair aqui da base dos caras! E vamos cair fora! Porque eu acho que é só isso aí mesmo! Tinha que fazer! Ó lá, exit alert! E acabou, eu acho! Acabou? Acabou! Mas tem aquele caninha que... Quebrou o caminhão lá, né? Acho que ele ficou... Olha, é Burn It From Memory, não era Burn It From Memory, não era Burn It Alive! Burn It Alive é do... É do Sleeping Dogs, cara! Nossa, é um maluquinho aqui, velho! Puta merda! Que que é isso aqui, ó! Os maluquinhos estão transformados! Você está aí? Eu... Eu não posso ouvir você! Dana! Dana! Hello! Eu sou Sabrina Galloway! Eu preciso falar com você sobre o Project Firehawk! Você sabe o que é isso? É que eu estou no rádio, por isso que ele não está atacando! Send-me as coordenadas! Bom, a gente perdeu aqui o contato com a Dana, agora a gente vai falar com a Sabrina lá de novo. Encher o saco. Tem uns carinha aqui. Ai, que filha da mãe! Eu vou te matar, só... Aô, maldito! Toma essa! Bom, então vamos lá fazer a próxima missão. A gente perdeu aqui o meu contato com a Dana, eu estava falando que a gente não conseguiu falar mais. E a Sabrina quer falar sobre um projeto, não sei o que lá. Ali tem uma galera ali... Mi, mi, mi... Agora sim está parecendo um pouco mais de prototype. Os lugares são enormes, olha, olha o tamanho da ilha, cara. Tipo, não que as outras não eram, mas aqui tem uns prédios muito maiores, sabe? Tipo, está parecendo mais o jogo agora. Eles deveriam ter feito tudo nessa ilha de novo. Aqui eles falaram, ah, se fazer no mesmo lugar que fez o primeiro jogo, talvez fique repetitivo, mas... Sei lá, cara. Prefiro muito mais jogar nessa parte aqui, que é muito mais legal, cara. Vamos lá. Ué, eu acredito que eu posso voar. Olha, Shai Natal. Eu acredito que eu posso... Vamos lá. Hum, vamos investigar. Tô com muito tempo para chegar aqui. Você é sorte que eu vim com tudo. Ei, você me ganha. Você quer algo de mim? O que é isso, hein? Protegação? A caminho de essa cobertura? Eu tenho intel na operação Blackwatch, e é grande. Você procura o Commander Cantrell. Ok. Agora, volte para o Blackwatch e faça mais um pouco. O que? Eu quase me matou por ter muito tempo. Você me pediu para voltar? É suicídio. Eu não pedi. Ah, 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 vai. Vadia. Volta para lá. Então, a opção chama Last Resort. E a gente vai ter que investigar aí uma operação secreta do Blackwatch. A gente não sabe o que que é. Projeto Firehawk. Projeto Firehawk. Tá chovendo agora. O gráfico tá um pouco mais... Vamos falar com essa maluquinha aqui. Bom, então vamos sabotar aqui a fábrica. A gente ganha um bônus a gente destruir com armas explosivas. Então vamos fazer isso. Ah, nossa, eu matei o meu bônus, né? Mas beleza. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma arma explosiva. Parece que não tem aqui. Deixa eu ver. Pô, mas não tem nada. Isso aqui eu acho que seria explosivo, né? Ou não? Ah, velho, acho que eu vou explodir normal dando esse bônus. Vou perder muito tempo pra achar uma arma explosiva. Ah, pum. Tan-tan-tan-tan. Tan-tan-tan. Peraí. Eu explodir tudo aqui com o meu ataque hiperexplosivo. Ah, agora eu tenho que matar todos os reinforços aqui do Blackwatch. Ah, vai se ferrar, mano. Ah, toma essa, toma essa. Ah, que filho da mãe. Toma essa. É, amiguinho, eu sou mais forte que você. Beleza. Tem mais um maluco ali. Nossa, os coisos desinfectados matou ele. Lol. Vamos, eu vou fazer um ataque surpresa ali nos caras. É esse maluco que eu tenho que matar, né? Ai, caramba. Vou zoar o cara um pouquinho. Peraí. Nossa, eu tô matando todos os carinhas. Não dá tempo de eu nem chegar. Deixa eu ver se o maluco tá aqui. Ah. Vamos ali. Esse ataque é muito legal. Matei todo mundo. Acabou? Ah, acho que eu tenho que destruir aquele... Negocinho aqui. Ah, aqui o maluco. Cadê ele? Ah. Morreu. Eu perco muito bônus, porque as pessoas morrem do nada. Muito ruim. Ah, o cara fugiu. Filho da mãe. Que que é isso, brother? Nossa, que da hora, velho. Essas fênix aí. Sei lá que porra é essa. Ah, que da hora, cara. Pô, gostei desses bichinhos. Mano, eu não tô fazendo nada. Os bichos estão tudo matando os caras pra mim hoje. Ah, a gente não pode deixar o helicóptero explodir. Oh, que beleza. Ah, 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 não, não, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, eu tô acertando o próprio... Ah, vou ter que lutar pra cá. Não acredito que eu estou protegendo esse filho de bicha. AH, a gente tem que salvar o cara, porque... Ah, a gente tem que salvar o cara, porque... Precisa das informações, né? Ah, filha da mãe. É, essa minha abordagem aqui não tá dando muito certo. Vamos pra algo mais bruto aqui. Vamos pra algo mais bruto aqui. Aqui. O que é aquele time de recuperação? Eu tenho uma bleda pesada Catapult 44, esse é o Red Crown. A equipe de recuperação está enroute. Arrival em aproximadamente 2 mics. Eu não tenho muito tempo aqui. Esses criaturas estão em todo lugar. Eu preciso de evacuar. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, ai, filha da mãe. Quer saber? Eu vou chamar meus amiguinhos. Filha da mãe. Desgraçado. Vou chamar meus amiguinhos. Tomara que eles não acertem o helicóptero junto, né? Eles estão atacando o helicóptero? Não, 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 não. Para atacar eles. Ah, nossa, virou uma briga de bicho. E eu morri. Não acredito que eu morri. Ah, bosta. Morri. Tá, é... Isso acontece porque eu sou burro pra cacete, né? Tentativa. 5.488, 9.580. Vamos matar aqui os carinha porque os carinha não são legal. Ah, ai, que maldito, maldito, maldito. Não acredito que eu estou protetendo esse filho de bicho. Que bicho chato, velho. Ai, filha da mãe. Ué, voaram? Aí, acertei o cara. Menos um. Calma que daqui a pouco vai vir uns 15. Não vai adiantar muita coisa. Ah, não. Ah, eu bati no helicóptero. Ah, que eu sou esperto. Mas acertei os bichos, pelo menos. Esse cara aqui você tem que dar um olé nele. Ai, filha da mãe. Cara, usa muito escudo, cara. É a única dica que eu tenho que dar pra vocês, velho. Usa bastante o escudo. Caramba, tá difícil, velho. Caramba, tá difícil, velho. Nossa, é difícil porque tem muito cara lutando junto ao mesmo tempo. Meio chato. É que tipo assim, você tem que ir lutando, mas você não pode dar chance pros caras, tá ligado? Tem que usar tudo que você aprendeu até agora no jogo. Ou seja, nada. Ai, caramba. Caramba. Caraca, morre, demônio. Toma. Agora tem um bicho ali na... bem em cima do helicóptero. Não, não, faz isso. Ai. Quase fiz merda. Caramba. Você está registrando dano. Provide SITREP. Ah, porra! Há dano! Pega um maluco! Pega um maluco! Aí, peguei o cara aqui. Aí, peguei um upgrade, eu acho. Haha, peguei um upgrade do nosso querido Poing, ó. Vixe, quem que é essa? Ah, então tem uma pequena menininha aqui. Safada. Querendo o helicóptero também. Finalmente uma melhor gostosa no negócio. A piada foi um pouco mágica. Deve ter uma menina assistindo. Me desculpa. Ah, sua... Ah, sua coisa. Volta aqui, mano. Ah! Nossa, batalha de titãs aqui. O negócio não para. Ah! Acertei ela! Acho que não. Bosta! Tô com medo de morrer aqui nessa porcaria. Ah, peguei. Uma é essa. Só coisinha. Ah, Wipe Fist! Legal! Isso era bem útil no Prototype 1. É bom pra roubar o helicóptero essa porcaria. É bom pra roubar o helicóptero essa porcaria. Nossa! Muito bom! Digo de novo. Tango na escena. Pronto. Ah, pra atirar também, né? Mas pra capturar o helicóptero é muito bom. Ah, também dá pra fazer o Wipe Fist motherfucker lá. É, dá pra fazer o Wipe Fist motherfucker. Ah, é filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Cadê você? Calma essa. Nossa! Agora que o cara fugiu? Ah, é! Dá pra gente pegar o cara, ó! Volta aqui, amiguinho. Você conseguiu os padrões de pássaros? Sim, senhor. Receive-os esta noite, junto com o novo MRE. E? Uma vez que a mainland está saturada, a maioria dos ovos deveria se derrotar para o mar. A remoção infectada deve ser total, senhor. 1.5 milhões de infectados. Isso é aceitável. Proceed. 1.5 milhões. Sons de b****. Que diabos estão a fazer? Castle, este é o checkmate. Retornem à base ASAP. Roger isso, checkmate. No meu caminho. Eu wonder o que ele quer. Ó, agora a gente chegou no level 11. Sim. Ah, não sei aqui, cara. Vou pegar isso aqui. Porque eu vou pegar o cara e já vou pegar o helicóptero e destruir ele. Porque eu acho que nas próximas missões vai ter bastante helicóptero. Bom, então a gente tem duas missões aqui abertas agora. E eu vou fazer um pequeno corte. Voltando. Então vamos prosseguir para a próxima missão aqui de Prototype 2. Então vamos pegar o que está mais pertinho do mapa. As duas estão perto. Então vamos fazer isso aqui. Já era. Olha o X verde. O X verde está lá. Então vamos seguir o X verde. Porque o X verde é legal. É. Talvez. Vamo lá. É. É. Ali tem uns cara ali. Acho que tem uns bichos ali. Ah, eu matei o cara. Vai se ferrar, mano. Ai, peguei ele. Ah, mano. Maior sacanagem. Você bate no cara para pegar ele e mata ele. Essa aqui é a memória do capitão. Eu não gosto da forma que ele está me olhando. Olhe em frente, corporal. Ele continua me olhando. Seja o dedo no trigo, corporal. Eu vou te atirar mesmo. Vou te atirar mesmo. Ah, peguei aqui um. Mais upgrade. Tem um maluco ali. Ih, tem um strike team chegando aqui para me matar. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Ah, meu rifle skill foi para o máximo. E agora tem um pequeno Esquadrão da Morte que ele vai me matar. Puta merda. Eu sou só um Blackwatch, sai fora. Pronto. Strike-in, acho que vai cair fora. Galloway, fala comigo. Meu Deus, você é tão rude, não tem gratidão de tudo? Save-lo. Tudo bem. Nós desenvolvemos um display com o Cantrellis prompter e uma reunião mandatória para todos os comandantes. Seguridade de nível de segurança. F******. Eles teriam um pedaço se eu derrubar o dedo. Eu encontrei um dos seus pilotos de transporte. Um cara chamado Lincoln, ele é melhor. Tudo bem. Eu preciso mais. Mais? Sim. Vamos para a próxima mesa aqui. Fly in the... Oitman. Deve ser assim que pronuncia. Deve ser assim que pronuncia. Dana, você acertou tudo isso? Toda palavra. E assim que eu gostaria de pôr ela no quadro da boca, parece que você melhor seguir essa lead. Se você puder assiste o outro transporte para a reunião, então vamos poder descobrir o que eles estão indo. Bom, vamos ver aqui para onde a gente tem que ir. Eu tenho que consumir este Linn com... O cara não está muito longe. É, o problema é de caçar os cara aqui porque... Como tem prédio muito alto, velho, fica mais difícil de achar eles agora, né? Mas acho que o cara está aqui já. Será que ele está ali em cima? Deixa eu já virar Black Watch para não ter problemas. Tenho quase certeza que o cara está aqui para cima. Ah não, não estava aqui não. Deve ser aquele maluco ali. Que está com... Ah, aqui está cheio de... É, aquele maluco mesmo. Aqui está cheio de radar, cara. Tem um radar ali. Esperar ele dar a voltinha aqui. É aquele maluco ali. Ahn... Deixa eu ver o que eu posso fazer com você, amiguinho. Ele andou para o lugar sem radar. Ah, você está indo aqui para o cantinho? Tá bom. Já era, amiguinho. Pegamos aqui um skill aqui de helicóptero. Como copiado? Red Crown. Oscar 6 Echo. Por favor reporte ao Lima Zulu, 19 Juliette. Para escortar o Commander Ellis para o drop-off. Over. Roger that. Então vamos pegar aqui o helicóptero emprestado. Esse helicóptero aqui é mais legal. Melista 2-2, esse é o Commander Ellis. Obrigado pelo escort. Eu preciso de você pegar o lado e manter seus olhos abertos para qualquer um... Nossa, olha... O efeito de luz aqui é bem legal, cara. Eu estou apenas como você para conversar com seus pequenos Firehawk, amigos. Você me leva para o maluco. Aqui tem um bônus para matar dois caras com... Dois infectados com rocket e com gun aqui. 2-2, isso é o que eu vou fazer. Vamos logo lá para o objetivo, senão... Eita... Eita, que que é isso? Aqueles... aqueles passarinhos do mal lá. Ah, eu tinha uma breve... Uma impressão dessa porcaria. Eita... Eita, que que é isso? Aqueles passarinhos do mal lá. Ah, eu tinha uma breve... Uma impressão dessa porcaria. Eita, 2-2, nós temos mais deles. Ai, acho que eu peguei o bônus. Vamo, amiguinho, vamo. Opa, bati nele. Ops. Tô meio bêbado dirigindo. Ah, eu estou dirigindo o helicóptero. Olha como eu dirijo bem. Nossa, mas o efeito de luz do helicóptero é muito legal, cara. É muito show, velho. Ai! Uou, quase bati. Continua voando assim e eu vou fazer o meu piloto pessoal. Tá, amiguinho, vai, vamo. Ah, eu não posso explodir, deixa o maluco explodir. Vamo lá, comandante de merda, vamo. Vamo. Vamo lá, comandante de merda, vamo. 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 Vamo lá pra base dos Black Watch. Vamo fingir que a gente tá ajudando. Vamo. Ai, 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 as idas quando elas começam a jogar pedra nos helicópteros não é legal, não é legal, não é legal É legal que tem um botão agora que chama Defend, toda vez que tá vindo uma pedra contra o helicóptero Você aperta ele e ele já joga um míssel na pedra Isso não tinha no Prototype 1, você tinha que desviar, cara Era bem difícil Bom, então o maluquinho lá que a gente deixou ele tá sendo estourado, o comandante, o cara é muito burro Tava com o helicóptero em mãos e... É, proteger o cara é fácil de falar né, mas é difícil de fazer né Ainda bem que esses helicópteros duram bastante depois que eles caem Ai, caraca Não é tão difícil mexer com o helicóptero no jogo É só ficar ligado Ah, tem que detonar os... Ah, ah Beleza, protegemos aqui o maluco Só manter a manha no helicóptero que é fácil Ah, velho, agora ele vai de carro, mano Ah, que pé no saco Mano, por que você não sobe no meu helicóptero e a gente vai até lá, só anta Ele vai fazer o caminho mais difícil Os comandantes desse jogo não são muito espertos não Bem burrinhos No mínimo vai ter Hidro no caminho, vai ter os cara grandão Haha, que que eu falei? Eu e minha boca santa Alguém abriu o fogo Não é maluco, filho Não é maluco O que 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 tem essa coisa no ar? Viral Spores, piloto Esses tóruns de biomasseco estão pulando eles 24x7 Em um mês, esse lugar vai parecer como um outro planeta Ah Bom, vamos escortar aqui o maluco Desculpa pra gente chegar na base dele lá e descobrir o que é o Projeto Firehawk Estamos quase chegando lá Tô atirando que nem um doido aqui Tô atirando que nem um doido aqui Ai, caramba, o cara me acertou Me acertou de novo Me acertou de novo Ué, essa Hidra ali tá me dando trabalho, velho E aí Nós explodimos tudo aqui Só que o meu helicóptero já tá começando a ficar meio ruim Opa Filha da mãe Eu vou lidar com esses brawlers Não, o cara é bem legal né Não, mata os brawlers Não, mata os brawlers Não, mata os brawlers Não, mata todo mundo Não deixa ninguém chegar perto de mim Filha da mãe Não, mata os brawlers Nossa, o helicóptero tá muito ferrado, cara Não sei se eu vou sobreviver, mas Você tá me dizendo bem, vai Vamos fingir que eu tô indo bem Nós precisamos de todos os quatro comandantes presentes naquela reunião para iniciar o Firehawk Dana, você ouve isso? Parece que eles não estão esperando Você precisa de todos os quatro comandantes, James Não vai parar a missão, mas pelo menos vai nos levar um tempo até que nós descobrimos mais Bom Bom, então a gente vai ter que Tem que continuar acompanhando aqui para tentar depois destruir os comandantes desse Firehawk aí É sempre assim né, no final do jogo eles começam a lançar os programas poderosos no Prototype né Estão voando assim que vai ganhar esse conflito Eu nem tô mais preocupado com o Karin lá embaixo Tô mais preocupado comigo, velho Eu tô muuuito estourado, velho Muito E tem mais Hydra ali Ah, meu Deus do céu Essa missão aqui vai ser muito foda passar Ah, não é Hydra não, é só Brawler, mas Eu não vejo voando assim desde a Coreia Ok Bom, chegamos aqui a base, espero Onde eu tenho que estacionar? Bom, conseguimos aqui Chegou meio inteiro né, o helicóptero E as Hydra chegou aqui no esquema Bom, eu tenho que consumir os comandantes antes que esteja tarde demais. Vamos lá, vamos lá. Aproveitar que eles estão batendo nos brawlers aqui. Ah, ah, ah. É, hoje você vai morrer, meu filho. Beleza. Pegamos os quatro comandantes aqui. Nossa, a missão foi difícil, cara. Não foi muito fácil, não. Você está pensando em um pão branco, filho. É um soldado. O gás nervoso teria causado zero damage estrutural. O lugar poderia ser reocupado em 72 horas. Por isso, nós estamos procurando uma perda total. A população e a terra. Estratégicamente, é suboptimal. Bom, eu tenho que sair do alerta aqui, agora que a gente consumiu os maluquinhos e a gente pegou as memórias dele. Já sabemos o que é o Firehawk. Agora vamos correr aqui e sair fora. Hum, vou sair daqui. E aí completamos a missão flying the ultimate. Deve ser assim, ultimate, ointman, ointman, ointman. Meu Deus. Ah, chegamos no level 12. Que legal, hein. Nossa, eu passo uma missão e evoluo um level, né. Bom, vamos, sei lá. Um pão de vida aqui, sei lá, cara. Beleza. Aumentei a... opa, não. Aumentei a vida, meu. Dana, você está lá? Eu ouço você, James. Você está bem? Nós precisamos fatos difíceis sobre esse Firehawk. O que seja, vai elevar toda a cidade. Todo mundo morre. Você, eu e a Maya. Ok, vou descobrir tudo que posso. Ó, então a gente tem que descobrir mais sobre esse Firehawk Mission aí. Aqui ó, Operation Firehawk é a próxima missão que está aberta. Também tem uma outra ali perdida no meio da cidade, que depois a gente vai fazer no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo no Prototype 2, agora na Red Zone, chegando aí ao final do jogo. Creio que mais dois vídeos aí o jogo esteja terminado. Eu estou perto aqui de um lugar... Ah, um field op aqui. Acho que eu vou fazer uma breve surpresa para eles. Será que está todo mundo aqui? Ah, não matei todo mundo? Pronto, matei. E eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abração a todos. E até a próxima. Falou. Oh, tá bom perto da próxima missão. É... Tchau. Tchau.